Olá amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um abrigo, um abrigo simples e individual, o típico abrigo de sobrevivência, e para isso eu vou utilizar uma faca. Uma faca mora clássica número 2. Uma boa faca, não é considerada uma faca de sobrevivência, mas com um pouco de cuidado, carinho e conhecimento a gente transforma ela nisso. Então vamos lá para a gente poder fazer, começar a fazer esse abrigozinho simples com folha de palmeira. O abrigo sem ser no chão, ou seja, um abrigo simples, é levado do solo. Lembrando que o abrigo pessoal, um abrigo de sobrevivência, ele não precisa ser grande. Se você estiver sozinho, basta um tamanho que sirva para proteger o teu corpo, a menos que você esteja em grupo e resolva fazer um tapirinho um pouco maior, ou mais elaborado, se forem ficar mais tempo naquela área. Então eu vou utilizar já essas duas árvores previamente no local aqui, vai ser a largura do meu abrigo, vou fazer o teto e vou fazer de forma simples, afastado do solo. É uma área previamente um pouco mais aberta, então eu já aproveitei basicamente, além de ser uma área mais aberta, aproveitei o fato de ter esses dois troncos. Essa área, eu estou no limite de onde vai ser uma derrubada. Vai ser feita uma ampliação de uma área de um condomínio, uma área residencial, e 50 metros, 50 por 30 metros vão ser derrubados. Então eu estou dentro dessa área, ou seja, eu vou poder cortar umas madeirinhas aqui sem problema, porque até o mês que vem vai vir ser feita a supressão nessa área. Então eu já estou fazendo assim, o aviso legal, ok? Essa área vai ser derrubada mês que vem. Eu não ia nem fazer esse vídeo agora, mas como um amigo me avisou, eu aproveitei para poder demonstrar esse novo abrigo aí, esse abrigo rápido e afastado do solo. Então vamos lá, vamos selecionar o material para poder fazer. Esse abrigo vai ser mais simples, não vai ter um teto elaborado como aquele anterior que eu fiz no outro vídeo. Ele vai ser um rabo de jacu com uma cama de mato. Vamos separar o material agora. E aí E aí Estrutura da cama. Então eu já tenho aqui as duas camas. As duas camas não, né? Os dois apoios. Agora eu vou colocar mais dois para servir de telhado. E isso aqui eu já amarro no que foi do telhado, ou seja, já tenho uma cama suspensa. A partir daí só falta cipó para poder fazer um colchão ou casca de árvore. Está quente hoje. Mas rapidinho nós vamos fazer isso. Agora eu vou atrás de dois grossos para poder fazer tanto a parte de telhado quanto a sustentação. E agora é hora de procurar cipó. Bastante cipó. Vamos nessa. E agora é hora de procurar cipó. E agora é hora de procurar cipó. Vamos nessa. E agora é hora de procurar cipó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora atrás de cipó. Esse daqui. Perfeito. Junto com ele também tem outros. Tentar conseguir o maior número de cipó possível e o pior. Dentro dessa área, né? Eu não vou tirar cipó em uma área que não pode. Então eu vou ter que me limitar a ficar procurando dentro dessa área aqui que eu estou trabalhando. Mas acho que eu consigo. Mais um pouco aqui, ó. Já para ir forrando a cama. E o mais fino para as amarrações. É isso. Vamos lá. 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 Vamos lá.